Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre, meus amigos, ontem aconteceu o Top 8 do Twitch Rivals, um campeonato de Mortal Kombat X bem especial que eles fizeram lá no canal do Maximilian Dude. Eu e o nosso querido Alanius acompanhamos esse campeonato, fizemos uma narração bem marota de todas as lutas e selecionamos as melhores que nós vamos trazer em dois vídeos que vão sair hoje, galera. Então, esse é o primeiro vídeo que a gente vai comentar a luta do Twitch contra o Semiji, que foi uma das melhores que a gente separou ali pra vocês. A Winner's Finals entre o Ninja Killa e o Dioxys e no segundo vídeo nós teremos mais duas lutas ali próximas da final pra vocês acompanharem. Então, já aproveita e pode deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativar o sininho pra não ver notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e, sem mais delongas, cara, fiquem aí com a nossa narração das duas primeiras lutas de quatro das melhores do Twitch Rivals que a gente selecionou pra vocês. Vamos lá. Vai, Kenshi versus não sei quem que o Semiji tá jogando. Ah, é Milena. Ó, e é isso mesmo lá, ó. Kenshi. E ele vai de Milena mesmo, né? É, Milena. Agora eu lembrei dessa Milena do Semiji, eu lembro na outra etapa do Twitch Rivals que teve. A Milena dele é muito bruta, fi. Essa luta vai ser bem interessante. Dois top players aí, mas a Kitana... Ó, a Kitana não é a Milena, né? Olha isso, mano. Ela tá botando a pressão pra não dar jeito pro Kenshi ali. Não conseguiu sair do canto. Olha ele que louco, mano. Como foi aquele, mano, que ele voltou na Vadorinha ali? Ó, é Terry ali funcionando só nos teleportes muito loucos. Tweed tentando reação de todo jeito ali, mas não tem como, fi. Beleninha com essa variação engana pra caralho com esses teleportes dela. Nossa senhora, hein? Fala com você. O cara bufa a menina, hein? Porque eu jogava com ela, era ruim pra caralho, mano. Não conseguia fazer nada. O teleporte era mó lento. Ó, boa reação aí do nosso querido Tweed. Novamente usando barra aí, ó. Olha a pressão, olha a pressão começando. Só nos teleportes muito loucos, ó. Tweed acho que tá meio perdido ali, coitado. Esse teleporte não ganha muito caro. Aí, tentou de novo com a barra ali, com o escudo, mas não adiantou. Milena novamente pegou, mano, no combão. Olha aí, ó. Nossa, agora foi. 32%, limpinho. Nossa, que escapada, velho. Nossa, meu amigo. Olé. Que escapada bonita do overhead ali do Kenshi, velho. E quem perder aí, meu filho, vai pra casa. Agora não tá na bracket da winners mais não. Agora dá losers. O pessoal tem que lutar pela vida agora, filho. Bem que os caras devem estar cientes que eles vão ter que enfrentar o Ninja Kila, mano. Me dá um receio. Ó, de novo, aí a Milena começou dominando ali, rapaz. Botando a pressãozinha no Kenshi. O Kenshi do Tweed é interessante, que ele tá tentando de todas as formas encontrar no jogo, sabe? E a Milena, toda vez que ele tenta se encontrar, ele dá um jeito. Olha, começou uma reaçãozinha ali, mas acabou dropando o combo. Nossa, olha a Milena, velho. Com esse teleporte, meu amigo. De novo, mano. Semige, semige. Tá ludibriando o Tweed de uma forma. O que é isso, meu amigo? O cara tá... O cara tá dando mais jibri que Ronaldinho Gaúcho. Ó, bom overhead, ó. De novo, bom overhead ali com barra. Teleportou e botou o Kenshi no canto, meu amigo. Aí, fudeu. Agora vai, agora vai. Olha isso, os tapinhas. Voltou pro canto, tentou overhead ali, ó. Contestado pelo poke do Kenshi ali, mas acabou sendo uma trocação ali, mano, no dano. Olha o overhead ali, acabou não completando o combo de novo. Overheadzinho aí com escudo. Ó, bom, mas o Semige já tá defendendo bem pra caralho, né, mano? Segurou ali. Respeito múltiplo ali. Nossa, velho. Bom, dessa vez o Kenshi do Tweed conseguiu segurar, né? Caramba. Sim, sim. Que trabalho. O Semige, ele tá defendendo muito bem, mas agora o Tweed, ele jogou mais consistente nesse round. Olha a pressão. Olha aí, ó. O pokezinho que deu certo ali, acabou encaixando o combo, mas acho que não completou. Acabou não completando. Nossa, olha essas enganadas da Milena, mano. Ele percebeu, ele percebeu que indo pra cima, ele tava na desvantagem, então ele começou a esperar um pouco mais de reação da Milena e fazer algumas estratégias um pouco mais seguras ali, trazendo pra perto, pra não dar tempo de ela se teletransportar. Exatamente. Ele conseguiu adaptar bem o jogo agora, tá dominando mais agora essa partida. Nossa, agora a Milena com o combão lá. Nossa, a Milena agora deu um salve ali no Kenshi. É interessante pra caramba. Olha, rapaz, esse role bem colocado da Milena, mano. Eu já ia falar, tipo, tá sendo muito legal a adaptação dos dois, o Tweed parece que se encontrou no jogo, mas... Essas tatuagens no braço da Milena, mano, eu acho da hora demais essa variação. Cara, eu acho muito boa, cara. Acho que essa variação é a mais bonita dela. Sim. Ó, de novo, velho. Galvão Bueno ia gritar demais num vídeo desse. Boa aí, ó. Nossa, o dano do Kenshi é absurdo, né, cara? Sim, sim. Essa versão do Kenshi dá um dano muito grande, cara. É a versão da corrompida dele, né? Possuída, na verdade, ali. Isso. Não é a que é mais golpe, mas é um dano absurdo. Sim. Ó, a Milena tendo uma reação novamente ali, ó. O Tweed começou controlando o round, mas a Milena parece que tá dando um comeback ali. Agora a pressão de novo do Tweed. Olha, tá jogando bem agora, mano. Botando a pressão. É. Se garantindo no tip damage ali, ó. Fez o Tweed segurar o jogo. O Tweed, desculpa. O Tweed fez o Samiz segurar o jogo ali. Sim. Ó, belo teleporte ali, não conseguiu encaixar o combo. Hum, belo gancho. Olha pra você ver, o Tweed já se adaptou bem aos teleportes da Milena, tá vendo? Foi ali pra cima, beitou o teleporte pra pegar do outro lado ali, deu certo, deu uma segurada. Nossa senhora. Mano, olha o tanto que os caras arrancaram do outro, praticamente no chip damage, velho. Só no chip damage. É. Não, isso... Você chegou a ver a luta anterior do Liu Kang e do MKX contra o Dioxys, né? Quando ele ativa um punho de fogo, meu amigo, no chip... Nossa senhora! Parece que não tem defesa, cara. Parece que não tem. É, ué. Olha os dois jogadores ali agora. O Tweed arrancou do Samiz só na defesa do Samiz, velho. Só na defesa, é. Boa, pegou oportunidade ali no antiaéreo, rapaz. Foi e voltou ali, mano. Mandou o ioiô da Milena ali. Muito bom, cara. Catou o Tweed no pulo neutro com o tapinha, fi. Cê é louco. Ó, bom poke ali pra poder contestar a corrida da Milena. Aí bom grab ali depois, tentou um low ali. Olha isso, safadinho. Só zonhando ali, rapaz. Mandando sai. Olha esse teleporte, meu amigo. Olha isso, meu amigo. Ele tá tomando os poke, mas ele tá esperto. Ele tá pegando a hora que o... Tá pegando a hora que o Tweed aperta o botão ali. Exatamente. Pra fazer o teleporte, cara. Parece que ele sabe a hora que o Tweed vai apertar o botão. E é isso que ele tá fazendo, o Tweed. Ele não tá apertando tanto o botão. Ele tenta dar um poke, poder contestar e segura a defesa. Entendeu? Pra ele não se arriscar. Tá dando certo, olha lá. Tá. Ele tá levando. Tá levando um round agora, ó. Nossa senhora, será que a gente vai ver a reação do Semish no final assim? Será que ele leva ainda, mano? Olha o Chip, olha o Chip. Ah, já era. O Chip dá, mas já absurdo do que enche, cara. É, meu amigo. A versão que mais dá dano do personagem no jogo. 2 a 1. Vamos ver, hein. Será que o Tweed consegue virar esse negócio ainda? O Tweed tá segurando muito bem. Ele já percebeu como é que a milíria do Semish tá jogando. O Semish vai ter que mudar o jogo dele rapidinho se ele quiser levar. Sim. Agora é a adaptação da adaptação agora. E isso é o que o Semish começou bem ali. Recaixando um combi de 29% com a Milena. Bom grab aí, poder jogar a Milena no canto. Nossa, mas esse teleporte pra Milena sair do canto, hein? Não é? Isso não deu muito certo, não. Porque já foi um mau tantão aí só no Chip dá, imagina. É. Ó, mas foi um bom teleporte ali, ó. E um bom grab poder colocar o Kenshi no canto, ó. Mas agora se afastou. Kenshi tentando sair do canto aí. Ó, o teleporte da Milena. Deu aquele jump ali ao contrário. Poder sair do canto de novo. Botou o Kenshi no canto com mais um agarrão, Fih. Kenshi tentando sair do canto. Botou no jogo com o Meio. Milena tomou um tapa na cara ali que até perdeu o rumo de casa, meu irmão. Perdeu mesmo, Fih. Ele já não tinha visão. Ele ficou mais desnorteado ainda. Ó, no teletransporte mandou um Vortex ali, mano. Começou a bater de um lá, terminou do outro. Caramba, Semish. Caraca, irmão. Que combaço no final, viu? Bela reação. Ó, mantendo novamente o Kenshi no canto. Semish tá no match point aí, hein? Tá. Se fizer, leva. Ó, boa reação. Nossa senhora, boa segurada ali no teleporte, mas conseguiu prever. Segurando a tela de novo mais. É. Nossa senhora, esse combo é muito da hora, velho. Do Possessed. Olha isso, cara. Ó, o Kenshi tentando botar uma pressãozinha ali, poder voltar o jogo pro meio da tela. Só que o Semish não quer saber de meio de tela, não. Fiquei ele no cantão. Olha esse roll, velho. Mandou outro ioiô da Milina ali. Mais um ioiôzinho ali, poder colocar o bicho no canto. Kenshi usando as barras de todo jeito, poder tentar sair do canto ali, poder evitar pressão. Tá defendendo muito bem ali os lows do Kenshi, né? O Semish nesse momento. Olha esse teletransporte, meu amigo. Caraca, velho. Olha isso. Olha o Semish. Olha a virada do Tweed, meu amigo. Muito bom. Muito bom esse agarrão bem colocado ali, velho. Pra poder evitar a derrota e a ida pra casa, né? Vamos ver. Match point aí pro Semish e o Tweed tentando lutar aí pela sua vida, meu amigo. Correndo atrás ali. Já começou a luta lá, já largando uns demônios na cabeça da Milina. A Milina tá segurando com força, mas o demônio é pesado, meu irmão. É, enfim, é pesado mesmo, viu? Toda vez que cai ali é um impacto que eu vou falar com você. Ó, tentou a estratégia do agarrão, mas o Tweed já tava esperto. Belo combo aí agora da Milena. Nossa senhora. Hum, mandou mais um e o ícone ali. Mantendo o Kenshi no cantão. É, bicho. Manteu o cara no canto, né? Olha aí, rapaz. Bom counter agora no pulo neutro aí do Tweed. Olha o dano que fez o agarrão do demônio ali fazendo a menina quicar. Meu amigo. Trinta e sete por cento, meu amigo. Agora tá mantendo a distância aí, ó. Tá administrando aí o seu life lead. E Tweed. Ele ainda tentou fugir, mas Tweed não deixou. Administrou bem o life lead ali agora. A vantagem de vida que ele tinha e tudo mais. E atacou no momento certo e levou a segunda partida. Dois a dois, Alanios. Dois a dois, mano. Agora quem levar essa, vai aí pra continuidade. Aí quem não levar, volta pra casa. Vai ficar com a mãe chorando no colo da mãe agora. Vai voltar pra casa deitando a cama em posição fetal. Imaginando que poderia ser feito diferente. Olha esse teleporte da Milena mais uma vez. Olha isso, cara. Esse teleporte, eu vou falar com você, viu? O cara pegou a Milena pra jogar aqui o T-Gear. Não é possível. Parece o Chip Zanuf isso aí. Ó, bom gancho ali, ó. Tweed mantendo distância. De vez em quando, tentando botar uma pressãozinha. Tomou um tatu na perna ali, meu amigo. Tomou. Olha esse overhead pra poder tentar manter a Milena no canto. Se colocou no canto agora. Vantagem agora pro Semid nesse cantão. Olha aí, bom overhead. De novo. Com escudo ali agora no ataque especial do Kenshi. Mais um low ali. Teleporta. Meu Deus do céu, passou tudo direto ali, velho. Milena virou circense ali, fazendo uns negócios muito loucos ali. Bela defesa agora do Tweed, viu, velho? Com o Kenshi. Olha. E garantiu o mount. Vou falar pra você que o dano do Kenshi salvou o Tweed nessa daí. Salvou, velho. Salvou pra caralho. Quase, hein? Olha isso. Olha essa troca de lado, cara. Que da hora. Nossa. Jogada muito interessante. Mais um overhead bem colocado ali. Golpe especial com escudo. Bela e o Grab poderiam colocar a Milena no canto. Agora o Kenshi tá botando uma pressãozinha ali. Milena tentando sair do canto de todo jeito. Mas o Kenshi continua nervoso, Alain. O Kenshi do Tweed tá bravo pra caramba. Ele largando o demônio até não dá mais. Olha só. Mais um. Ele administra bem o jogo no neutro, no meio da tela. Mas quando tá no canto, ele tenta manter lá de todo jeito. Agora ele tem que manter uma distância da Milena. A gente acabou de ver dois momentos aí onde acabou o demônio que a gente tacou a si mesmo em cima da Milena. Só vê o problema. Isso é o desespero do Tweed aí pra tentar levar essa. Ele tá no match point. Se ele ganhar o round, ele ganha. Olha, vai no chip. Ai, acabou levando. Tá perdendo e já era. Acabou. Meu amigo. Que virada espetacular do Tweed agora, viu? Olha. O Tweed jogou de forma impressionante aí com o Kenshi dele, cara. Sensacional. Se adaptou muito bem ao estilo de gameplay da Milena, Ethereal, com esses teleportes e tudo mais ali. E nesse finalzinho, administrou bem ainda os teleportes que o próprio Kenshi faz que ele vem por cima, né, mano? Usou muito bem ali no final. Enganou bem o Semish e levou a partida, meu amigo. Agora vamos pra luta que todo mundo quer vê-la. Até pegar uma batata frita aqui, meu amigo. É, rapaz. Ninja Killa versus Dioxys. Ninja Killa que vem de uma sequência de 3x0 desde o início do Top 8. Quando o Ninja Killa apareceu, a gente tinha dúvida, né, como é que ele se sairia num campeonato. Agora a gente tá podendo ver aí que ele realmente é um monstro. Mano, é aquilo que a gente já comentou várias vezes. Se ele tivesse aparecido mais pro início do Mortal Kombat X, ele teria dominado essa parada, eu acho, viu, cara? Sem dúvida. Eu não acho que o melhor seria o Sonic Fox, de verdade. Pois é, velho. Tem que ser muito louco esse negócio, ó. Já começou Ninja Killa botando aquela pressão absurda e lembrando que o Dioxys, ele foi pra Winners, enfrentando também o Liu Kang do MKX, cara. E vamos ver a diferença entre os dois Liu Kangs aí, se o Liu Kang do Ninja Killa vai ser mais agressivo. Os dois, por enquanto, tão se respeitando ali. Bela reação ali agora do Ninja Killa pra poder quebrar a string da Kitana. Belo grab pra poder colocar o Liu Kang no canto. Será, Lannius? O Dioxys tá com uma pressão muito boa, ele deu bastante dano ali só no chip damage ali. O Ninja Killa tá se contendo bastante. Mas é aquilo, cara. Se o Ninja Killa acertar uma porrada, é meia vida do Dioxys que vai embora. É meia vida. Agora o Dioxys aproveita a oportunidade ali, encaixa muito bem uma string da Kitana, mantendo o jogador de Liu Kang no canto. Ah, agora começou, Lannius. Agora começou. Agora, agora. Acabou. Não, não acabou. Não acabou, não. Dropou o combo? Meu Deus do céu, ficou nervoso aí. Emocionou, emocionou. Emocionou. Mas olha que ele tá só esperando acertar de novo. O próximo soquinho tentou aquele whiff ali no agarrão, mas defendeu muito bem ele o jogador de Kitana, que garante o primeiro round. Rapaz, Ninja Killa irreconhecível, hein, mano, nesse início. O Dioxys surpreendendo ali, segurou o Ninja Killa. Vamos ver como é que vai ser a reação. Olha aí, ó, mais um agarrão muito bem colocado, hein. Ninja Killa, por enquanto... Esse é muito bem que o combo não ganha jogo, não é verdade? Pois é, mas vamos lá. O Ninja Killa colocou o Dioxys no canto ali agora, saiu muito bem, rapaz, da pressão do Liu Kang, se defendendo muito bem, utilizando muito bem os seus legs ali pra poder manter a sua distância. Agora o Ninja Killa pegou, meu amigo. Agora é meia vida que vai embora, Kai. Meia vidinha, olha lá, 48% caladinho no canto, e já tomou mais uma e já era o round, cara. Acertou duas vezes, ganhou a luta. Não tem o que fazer. Infelizmente, é um incomodo espectador. Põe a música no Gaio, vou mostrar a assistir. É, só dois combins, fi. Mandaram até um toast ali que eles combinarem de colocar quando saísse um combo muito foda, hein, né, muito louco. Belo combo agora, jogador de Kitana, mantendo Liu Kang no canto. 33% bom overhead ele agora. Reação do Ninja Killa com o escudo, poder sair do cantão. Agora Ninja Killa começa novamente a sua pressão. Belo break ele utilizado pra não perder metade da vida de novo, Alex. É, o Ninja Killa tá esperando o momento, e agora deu o grab ali, na hora que ele acertar o soquinho, Kai, é mais meia vida que vai embora, hein. O Deoxys tem que ficar seguro no que ele tá fazendo, pra não cometer o erro de uifar um golpe na frente do Ninja Killa. Sim, e eu acho que é isso que o Deoxys tá tentando a partida inteira, cara. Se manter longe da pressão do Liu Kang, tentando jogar o mais safe possível, porque ele sabe que uma encostada do Liu Kang já era, cara. E jogando muito bem agora, e garante a primeira luta, Lanius, olha aí, abrindo 1x0 em cima do Ninja Killa, hein. Deoxys jogando muito bem aí, mostrou que realmente não parou de jogar Mortal Kombat e ficou treinando. Um grande jogador é de Kitana, muito bom, muito bom, Deoxys. Pois é, rapaz, mostrando uma Kitana bem consistente contra o Liu Kang ali, mostrando que quando ele enfrentou, acho que foi o MKX mesmo na match anterior, nas semifinais da Winners aí, ele botou a pressão no Liu Kang e ele não conseguiu reagir justamente por conta do seu jogo, começando com o gancho ali do Ninja Killa, abrindo o round ali, cara, ó, vamos lá. Kitania já mete o lequezinho. É, segurou o rodorelho, tem que o leque ali. Já colocou... Já colocou... Já colocou... Já colocou... 33% no Liu Kang ali, colocando ele no canto, mas a reação do Ninja Killa veio, e agora o combão ali, ó. Vamos ver. 33% ali no meio da tela. Pregou a Kitana no chão ali, meu amigo. Dando aquela zoneada agora, Dioxys tenta dar uma reação, troca de lado com o Liu Kang, bela reação do Ninja Killa ali com seu ataque especial com o escudo, os dois vão se respeitando o som do Poco, tentando roubar a turno ali, Dioxys com uma reação bela with ali, rapaz, que ele pegou do Liu Kang, hein, com o grabzinho. Ele tá com essa Kitana assassina, né, com os olhos brilhantes ali, o leque ativado, e isso aumenta o dano que ela faz com o leque, o que melhora tudo, né, pro Dioxys, porque ele tá pegando muito na defesa, então garante um chip damage absurdo, cada vez que ele faz pressão. Sim, o Ninja Killa, dá pra gente notar que ele tá bem mais contido no jogo, porque ele sabe muito bem que o Dioxys tá encaixando boas reações ali na pressão dele, e já tá muito bem acostumado com as pressões que o Liu Kang tá fazendo, hein, mano. É, o Dioxys aparentemente treinou contra o Liu Kang, assistiu os gameplays do Ninja Killa. É. Ó, vamos ver ali qual vai ser o grande momento, cara, porque realmente essa onda tá com muito, 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 muito. O Dioxys saiu do canto ali de uma forma muito linda, quase pega um if do Liu Kang ali, mas agora, nossa senhora, muito bem utilizado o break, achei que ia ser 50% ali pro par do Ninja Killa, mas o Dioxys aproveita a oportunidade e já tá encaixando mais um combaço aí com a Kitana, poderia garantir o quê? Mais 36%? Não, 32%. É, a gente vê que a Kitana não perde a mão, né? O Ninja Killa do Liu Kang, ó. Pode ser o contrário também, não tem problema. O Ninja Killa do Liu Kang ali ficou olhando, a luta aconteceu ali durante um momento, mas aparentemente recuperou a mão aí, zoniou legal, mandou um brutality pro Dioxys ficar esperto, Kai. Acho que o Ninja Killa tá ficando bravo. Ele deu uma bronzeada nas pernas da Kitana ali pra ela poder voltar moreninha pra próxima luta agora, Lannis. Pegar uma batatinha aqui, porque essa luta tá emocionante, galera. Pois é, rapaz. Não esperava que fosse dar, que fosse render tanto, na verdade, vamos falar assim. Sim, Dioxys tá surpreendendo, a gente achou que o Ninja Killa ia dominar completamente, mas agora ele já começou daquele jeitão, acabou dropando a sua stringa ali, muito esperto o Dioxys, se mantendo ali no jogo, troca muito bem de lado e começa a string da Kitana colocando o Liu Kang no canto. Olha só, hein. 35%, 37%, 39% no cantão ali com a Kitana, Lannis. E essa Kitana do Dioxys tem uma pressão absurda, cara. Parece até o Liu Kang do Ninja Killa. Olha só. É, pois é, então. Agora virou. Uma troca de lado muito bem executada ali. antiaéreo agachado da Kitana, que leva pra um combo aí muito bem colocado novamente pela Kitana. E acaba uifando ali seu grab, o Ninja Killa tenta aproveitar a oportunidade. Dioxys muito esperto, usa o interact, usa a leque. Ninja Killa tenta se aproximar e não consegue, Lannis. É, essa variação da Kitana, ela é uma variação muito boa, é uma variação muito forte, ela aumenta o próprio dano. É, o Dioxys usou isso algumas vezes, mas ele tá superando o Ninja Killa na questão da pressão. Ele tá lidando muito bem aí com a pressão e travou tudo aqui pra mim. A luta aqui continua, Ninja Killa respeitando seu oponente, os dois ali se observando, tentando trocar turnos ali. Ninja Killa posiciona um foguinho do Liu Kang, joga a Kitana pro canto e tenta aproveitar esse momento. Dioxys muito esperto, consegue sair, mas toma um gancho ali, depois um ataque especial do Liu Kang e já imediatamente emenda uma string da Kitana pra poder colocar o jogador de Liu Kang no canto ali, fazendo 32% caladinho no cantinho, Lannis. É, a gente viu ali o Choriu Repa da Kitana mandando um lequinho no final ali. Muito bom esse combo que o Dioxys tá fazendo, mas o Ninja Killa mostra que também sabe fazer combo. Conseguiu aí um a um. Um a um em tudo que eu tenho sentido, né? Tá muito louco essa partida. Mandou 34% ali, rapaz, no metade da tela, toma ali um gancho ali, Kitana no canto agora, aproveita o cancel ali do Liu Kang, acaba dropando o combo, meu Deus, Ninja Killa dropando o combo igual o louco nessa luta, Lannis. Eu acho que ele tentou segurar ali pra dar um pouquinho de chance do Dioxys reagir e pegar na reação do Dioxys, soltou a defesa na hora errada ali, acabou tomando um dano desnecessário, cara. Sim, usou o break, ele muito bem, acabou ficando sem barro o Ninja Killa pra poder fazer seus combos monstruosos, mas já coloca a Kitana no canto, usa um cancel ali, espera um pouquinho, respeita seu oponente, Dioxys tenta sair do canto de todo jeito. Liu Kang bota uma pressão, encaixa sua string, dropa novamente ali, Kitana com a reação, um ataque especial com o escudo, trocando de lado ali, deixando o Liu Kang no canto. É agora, Lannis, meu Deus! Errou o Shoryu Repa, meu amigo. Meu amigo, com um erro do Dioxys, ele acaba dando 2x1 aí pro Ninja Killa, Lannis. O Dioxys emocionou ali, bateu antes da hora, errou o Shoryu Repa e tomou um Hollywood nas costas ali, um Hollywood do Liu Kang, um ganchinho bonito. Cara, e pior que ele deve ter pensado assim, não é possível que eu ia fazer esse treco. Sem dúvida nenhuma, cara. Mas ainda tem jogo, 2x1 pro Ninja Killa, começa muito bem aí o Dioxys botando pressão, reação agora do Ninja Killa, novamente o Dioxys toma o turno pra ele e ainda emenda um combo monstruoso com a Kitana que vai colocar o jogador de Liu Kang no canto, Lannis. 31% caladinho. É, se o Liu Kang trocar de lado, o Dioxys fica com grande risco ali. É o momento do Ninja Killa acertar um soco e, olha lá, começou, começou. Se ele não dropava, é meia vida, Kai. Foi a Lannis, mãe de Ná, agora. Só o Ninja Killa acertar um soco e foi imediatamente o que aconteceu depois ali. É, é o que a gente viu, acertou uma, acabou. E a pressão do Liu Kang continua, ele usa um ataque especial com o escudo, acaba whiffando o agarrão, mas o Dioxys não aproveitou a oportunidade e o Ninja Killa lê muito bem o Shoryu Repa de leques da Kitana ali e acaba encerrando o round com um gancho. Match point pro Ninja Killa, Lannis. Mandou um back dash ali que o Dioxys só ficou olhando, cara. Exatamente, ó. Dioxys começa muito bem o seu round agora, colocando o Liu Kang no canto. Bela stringa aí agora mantendo o Liu Kang no ar com seu leque. Continua a pressão, jogador de Liu Kang com um greve muito bem encaixado, coloca o Kitana no canto, agora começa a pressão do Ninja Killa, Lannis. Agora o Dioxys tem que demonstrar que não tem medo, porque se ele por acaso ficar na retranca de alguma forma, ele vai tomar um papo. E ele acabou mostrando ali que tem uma boa reação, porque ele acabou reagindo bem ali a pressão do Liu Kang, colocou o personagem no canto e lavamos o Dioxys garantindo o round, Lannis, com 23% da Kitana ali, mantendo o Liu Kang no canto, hein, cara. Um a um agora, então o Ninja Killa ganhou duas lutas aí, mais um round do Dioxys, ele empata, mais um round do Ninja Killa, ele leva pra casa uma vitória aí, e o Dioxys vai ficar só com o título de quem jogou pra caramba. Mas aparentemente não é o que o Dioxys quer, cara. Exatamente, cara, excelente último round aí agora dessa luta pro Dioxys no início, o Ninja Killa já começa com sua reação, colocando o jogador de Kitana no canto, bela defesa de grab ali agora, Dioxys deu uma reação, forçou o Ninja Killa a utilizar as suas barras aí agora, tá sem barra pra poder fazer os combos otimizados do Liu Kang, novamente encaixa uma string, será que é round do Dioxys agora, Lannis? Olha, o Dioxys tá fazendo uma pressão muito grande aí, o Ninja Killa ficou só olhando, infelizmente aí, o Ninja Killa perdeu essa luta, Dioxys tá mantendo muito bem aí a competitividade frente ao Ninja Killa, que é um grande player, a gente sabe, e põe medo em todo mundo. Exatamente, cara, o que a gente achou que seria um passeio no parque pro Ninja Killa, o Dioxys tá vindo aqui falar pra gente, não, não, hoje não, gente, o negócio vai ser disputado aqui, e agora vamos pra última partida para os dois jogadores aí, Lannis, quem vencer leva agora a vaga pra grande final. O Ninja Killa deve tá com a mão suada ali, deve tá nervoso pra caramba, se ele acertar, ixi, só porque eu falei, ó. Pois é, muito bem encaixado esse gancho ali agora no jump, cancel da Kitana no ar, muito bom, Liu Kang agora mantendo a sua pressãozinha costumeira, acabou trocando ali no ataque especial de lado com a Kitana, mas já emenda a sua pressão pra poder sair desse canto, porque não quer tomar leque ali, caladinho no cantinho, olha só o Ninja Killa dando aquela zoneada básica, Lannis. É, fez uma pressão de longe ali, segura aí, fica longe de mim, não quero pagar de você, Kitana. A Kitana pegou e falou, não, não, vem pra cá, Liu Kang, eu vou descontar aquilo que você fez lá, eu mandei você ir na feira e você não foi, e agora o Liu Kang se vê com a ira da Kitana. Partida muito disputada, cara, bem disputada agora, a trocação pros dois lados, belo Shoryu repa da Kitana, será que ele vai conseguir pelo menos manter ali o pixel mágico do Liu Kang? Rapaz, ih, acabou o Iphan no agarrão ali da Kitana no final do, nossa, cara. Eu fiquei até desconcertado pro Dioxys agora depois dessa. A gente tá vendo ali que é uma luta tão equilibrada que um tá levando no erro do outro, né? Exatamente. Quem erra menos é o que ganha aí. Não é muito no lance de superioridade, tá muito equivalente, né, o nível dos dois players. Exatamente, cara, o Dioxys emendando belas jogadas ali, ele está sendo punido pelos seus próprios erros, cara, ele tá mandando muito bem na pressão com o Liu Kang, não tá deixando o Ninja Killa jogar direito, entendeu? A gente tá vendo certa dificuldade do jogador aí, e Liu Kang tá no canto tomando uma pressão absurda da Kitana agora, né? É, da Kitana, né, tá fazendo ali o serviço do Liu Kang, que é, né, ele é que paga o IPTU da casa, então, por favor, faça o seu serviço, Liu Kang, fica no cantinho, paga o IPTU, ela deu até um andalinho de costas ali agora, rapaz, e mete ponte para os dois jogadores, ela diz, exatamente, ali, um a um, vamos ver agora quem vai levar, Ninja Killa tá mostrando que não quer deixar pro Dioxys, cara, exatamente, fez aquela pressão lendária dele aí, a Kitana dessa vez acerte o Liu Repa, Liu Kang tava preparado ali, mandou a Kitana de volta pro lar, Kitana não tá afim de deixar a vitória pro Ninja Killa, cara, exatamente, Ninja Killa novamente com uma bela reação, colocou no canto, agora vai pro seu combo otimizado, acaba dropando Ninja Killa, uma coisa muito difícil de acontecer e é nervosismo, mas acaba encaixando uma string no final. Ele recuperou ali, bonito, caramba, que luta emocionante, cara, Ninja Killa mandou muito bem aí, acabou prevalecendo no final, mesmo cometendo alguns erros, Dioxys ali foi quem falhou mais, consequentemente aí acabou perdendo, mas que, nossa, que luta, cara, que luta. Sim, Dioxys acabou não aproveitando essa falha ali na string do Ninja Killa, que ele acabou dropando um combo, como a gente disse, cara, coisa muito difícil de acontecer e a gente viu que o Ninja Killa estava visivelmente ali um pouco nervoso, né, porque o Dioxys tava conseguindo fazer frente ao seu jogo, que normalmente é difícil de fazer, né, uma coisa que a gente não vê costumeiramente acontecer aí e foi uma partida extremamente disputada e o Ninja Killa garante uma vaga na grande final.